Olá galera aqui do canal da ASUS Brasil ROG, eu sou a Alexa Vexel e hoje estamos aqui com o Shubart Takatsu. Maravilhoso e também com essa placa-mãe maravilhosa, a ROG Crosshair 8 Extreme, para processadores Ryzen da série 5000 e também já pronto aí para o Windows 11. Se vocês quiserem saber mais, é só continuar aqui com a gente no vídeo. Dica ASUS Tá planejando montar aquele seu PC gamer, mas ainda não sabe por onde começar? Acesse agora mesmo o site ASUSPC Do It Yourself e aprenda na Academia de Faça Você Mesmo como criar a sua máquina. Link na descrição. Bom, Giba, acho que a gente podia começar falando assim um pouquinho de para quem que é essa placa, né? Porque ela tem muita coisa legal, muitos recursos, muitos acessórios, enfim. Para quem que é essa placa? Vamos lá, vamos começar pelo soquete. Então, é uma placa-mãe do soquete M4, com chipset X570, para processadores Ryzen 3000, 4000 e 5000. E, para se sair alguma atualização de processadores da AMD, ela já está pronta. Então, pessoal aí, gamer que curte a AMD, está aqui segurado para essa placona, que é com certeza, tipo, high-end para os gamers, né? Sim, dessa plataforma, ela é o topo de linha, é o flagship da linha Crosshair. Legal. E aí, aqui na área do processador, a gente tem muita coisa, né? A gente tem os MOSFETs, os chokers aqui, vários dissipadores de calor e tudo mais, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos lá. A gente começa pelos conectores de energia. Eu tenho dois conectores de energia de oito pinos. Então, energia, alimentação, não vai faltar, né? Em conjunto com isso, eu tenho 20 fases de VRM, de 90 amperes cada uma. Então, eu tenho os MOSFETs, capacitores, as bobinas, que são muito, muito, muito específicas para essa placa. Então, energia não falta o processador. Quem vai fazer overclock também não vai faltar a energia. Sim. E aí, a gente tem também, né? Essa parte de dissipador de calores aqui, que é toda feita em alumínio. A gente também vai ter um heatpipe bem grande aqui, né? Exato. Além disso, a gente tem o painel traseiro, que é patenteado pela ASUS, que ele dissipa o calor, né? Também. Então, além de toda essa parte de dissipação de calor, o painel traseiro é integrado no dissipador de calor para refrigerar o VRM. Muito legal. E aí, se a gente for, então, depois, acabou o processador, acho que a gente deu um overview, assim, por cima dele, né? A gente tem aqui para o lado quatro soquetes de memória RAM, quatro espaços aqui para você colocar, que vão funcionar em dual channel também, né? E que tem uma capacidade bem grande também se você usar um processador Ryzen de série 5.000, né? Exato. Utilizando a série 5.000, você consegue utilizar módulos de memória de até 5.000 MHz. Então, dá para brincar bastante aí com frequência de memória. Certo. E aí, além disso, a gente também vai ter aqui um DIN, né? Para ter colocado mais coisas que estão bem perto aqui das memórias. Exato. Então, a gente tem esse cara aqui, que é o DIN M.2. Aqui cabem dois SSDs M.2 de até 22, 110. Então, é aquele padrão maior, né? Onde tem os SSDs M.2 de maior capacidade. Além desses dois SSDs M.2, eu tenho mais três on-board na placa. Então, aqui debaixo desse acabamento, eu tenho um, dois, três. Então, ao todo, são cinco SSDs M.2. Muito espaço para muita coisa. Mas, para quem nunca viu um desses aqui, eu achei muito interessante. Porque ele é realmente colocado aqui, ó, ao lado das memórias RAMs. E ele também tem backplates aqui internos que ajudam na refrigeração, né? Na refrigeração. Então, tipo, muita refrigeração, muita memória, muitas várias coisas. É, essa capa preta aqui, né? Esse acabamento é um acabamento de alumínio e ele é um dissipador de calor. Então, além dele ser bonito, ele tem a função. Chique. Muito chique. Bom, e justamente, né, que a gente estava falando desses M.2, eles são alguns dos conectores que a gente tem aqui na parte interna da placa, como a Giba falou, aqui, 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 aqui. E a gente também vai ter os PCI Express, né? Que a gente tem três conectores PCI Express, sendo dois deles 4.0 e esse aqui 3.0. O primeiro funcionando em X16 física e eletricamente. E o segundo funcionando em X16, mas eletricamente em X8. E aqui no final, um X1, né, Giba? X1. Tem alguma coisa especial sobre esses conectores, pra você colocar a placa de vídeo e tal? Esses conectores, eles são chamados de Safe Slot Core Plus. Então, além deles serem, terem uma construção plástica melhor, eles têm um shield, né? Um acabamento metálico em volta e as fixações no PCB. Então, o conector, ele vai chegar até 80% de maior rigidez torcional. Então, se você colocar uma placa de vídeo muito grande, né, às vezes ocorre de o conector, quando ele é mais simples, ele torcer. E aí dá problema. Então, esse conector, ele é feito pra não dar esse tipo de problema. Então, você pega essa placa aqui, uma 3.090, e você sai voando. Por aí. Pra isso, a gente também tem esse acessório aqui, né, que eu acho que é legal a gente falar, justamente como a gente tá falando de PC Express, placa de vídeo e tudo mais. Ele é um pezinho de placa de vídeo. Ele é um holder, né, que a gente chama, né? Um holder de placa de vídeo. Então, às vezes a placa de vídeo, ela é muito comprida e, ó, o que acontece? Ela torce um pouquinho no gabinete. Aí você olha assim, tá lá tudo bonitão e a placa de vídeo meio na diagonal, assim, caindo. Então, vem esse acessório, ele tem um ímã na parte de baixo, então ele gruda no seu gabinete e aí você consegue posicionar a placa de vídeo pra que ela não fique torta. É, é uma coisa meio assim, né, se a gente for dar um exemplo aqui, ela vai ficar apoiadinha enquanto ela tá plugada aqui nessa parte do PC Express. E também tem uma outra função muito interessante, né, Giba? A gente tava comentando, né, eu que tenho a mão meio grande, às vezes na hora de soltar a placa de vídeo, você precisa obrigatoriamente destravar esse cara aqui. E aí, o dedo não alcança ali. Então, você estica ele todo e utiliza ele como chave pra soltar a trava. Um cutucador de placa de vídeo, né? De placa de vídeo, né? É o cutucador da trava, né? É, exato. A gente ainda falando de travas, os M.2 que a gente tava comentando também tem uma trava especial, né, que é a filete. Como é que funciona isso? Então, antigamente você precisava de um parafuso ir lá e rosquear. Agora não. Agora você encaixa o M.2 e só vira a travinha que ele fixa. E falando em M.2, a gente esqueceu de falar que os acabamentos, eles não servem só como acabamento. Eles são feitos de alumínio. E eles são dissipadores de calor para os M.2 da placa mãe também. Sim. E não é só na parte de cima, na parte de baixo. No PCB, a gente tem um outro acabamento metálico, né, de alumínio, que também é dissipador de calor. Então faz o sanduíche do SSD. Sanduíche de SSD. Bom, além disso, além desses conectores mais importantes, digamos assim, a gente também vai ter algumas coisinhas menores espalhadas aqui na borda da placa, né, que também são muito legais e muito importantes. Tipo USBs a mais, Thunderbolts, enfim. Muita coisa desse tipo, né, Giba? Vamos falar um pouquinho, já que a gente estava falando de refrigeração, vamos falar um pouquinho da parte de refrigeração da placa. Então a gente tem oito conectores PWM. PWM que é aquele conector para você ligar fã de quatro pinos. Só que ele funciona no modo híbrido, né. Dá para você utilizar o de quatro pinos ou as fãs de três pinos. Então nós temos oito e mais um extensor aqui. Então eu tenho, além dos oito conectores na placa, eu tenho mais seis aqui que controlam seis conectores de fã e mais seis conectores de ARGB. Ou seja, é muita ventoinha, gente. Dá para sair voando o gabinete. E dá para ficar bem colorido, né? Dá. Dá para ficar bem colorido para caramba. Mas esse aqui, acho que para quem não entende muito bem, que ficou confuso, que nem eu quando viu isso aqui, isso aqui literalmente a gente vai plugar com uns cabinhos aqui na parte de baixo da placa, certo? E você pode fixar ele no seu gabinete, na parte de trás dele, assim, aquele lado que fica escondido, né. Ou, por exemplo, conectando ele com parafusos mesmo, ou então você pode usar aí uma fita e colar ele em metal do seu gabinete. A fita já vem no conjunto, né. Então as fitas dupla face 3M já vem no conjunto para você fixar ele dentro do gabinete. Exato. E aí você tem todos esses conectores aqui, que você pode colocar eles normalmente de fãs e RGB. Exato. Além da parte de refrigeração, a gente tem as USBs internas, né. Então para o painel frontal a gente tem uma USB 3.2, geração 2, 2x2, né, onde eu vou ter até 20 gigabits de transmissão de dados e o Power Direct 3.0, o PD 3.0. Exato. Isso é legal para você que, por exemplo, você está usando o computador, você quer carregar um celular, um tablet, alguma coisa, ele passa ali uma energia muito da hora que vai dar um fast charging legal também, né. O padrão dele é 5 volts, 3 amperes ou 60 watts no fast charging. Então dá para carregar bem o equipamento, celulares que aceitam essa proposta do fast charging ou tablets e até mesmo notebooks de pequeno porte. Sim. Além disso, para o painel frontal eu tenho mais uma USB 3.2, geração 2, quatro USBs 3.2, geração 1, né, que é até 5 gigabits. Eu tenho mais quatro USBs internas 2.0 e, falando de USBs, no painel traseiro eu tenho oito USBs 3.0, geração 2, do tipo A e mais duas USBs que são USB-C. Só que essa USB-C, ela é Thunderbolt 4. Então, no Thunderbolt 4 eu tenho até 40 gigabits de transmissão de dados. E não suficientemente, a gente também vai ter seis portas SATA de 6 gigabits por segundo, né. Exato. Então, eu tenho seis portas SATA mais cinco sockets M.2, então dá para colocar muito armazenamento. Muita coisa, gente. O que que é isso? Dá para armazenar a vida aí. E agora se a gente for para o painel traseiro, né, como a gente estava falando, dessas USBs a gente também vai ter muita coisa, como por exemplo o botão BIOS Flashback e o Clear CMOS, né, Giba? Sim. A gente tem que lembrar que esse painel traseiro, né, esse IOS Shield pré-montado, ele é patenteado pela ASUS. Então, eu falei lá no começo, ele além de ser o painel pré-montado, ele dissipa o calor do VRM e aí ele tem as funções do BIOS Flashback, né, para quem não sabe dá uma procuradinha aí nos vídeos, que é a parte de atualização da BIOS sem processador. Clear CMOS, além disso eu tenho duas saídas de DisplayPort, tá? Essas duas saídas de DisplayPort no painel traseiro, a gente tem o Wi-Fi 6E com antena. Ó, e essa antena é mó barata, que ela tem... Eu estava brincando com ela. Tem um imã, cara. Olha isso. Então, para você grudar no seu gabinete e a antena não ficar caindo, vem um imã mó bacana aqui. Para quem como jiba tem um gato que gosta de dormir em cima do PC e derruba toda vez a anteninha... A anteninha do meu, ele não tem imã. Então, o gato vai lá, chega em cima e faz assim, derruba. Além de... Além disso, eu tenho duas redes LANs, uma delas Marvel de 10 gigabits e a outra é Intel de 2.5 gigabits. Então, para quem monta lá, é produtor de conteúdo e tem o NAS e precisa de velocidade para transmitir dados entre o NAS, isso daí é muito interessante. Ou até para quem é streamer também e tem, por exemplo, duas redes em casa e quer ali ter uma garantia de que vai pular de uma para outra com mais facilidade, só usar as duas portas. Dá para configurar. Além disso, a gente tem o Supreme FX, o Audio Supreme FX. Isso daqui é uma bacana. Bom, e aí considerando que a gente tem justamente toda essa questão de áudio, né? Do Supreme FX e tudo mais. E também aqui atrás, onde a gente tem os conectores tipo C, a gente também tem, junto com essa placa, esse carinha aqui que é muito legal. Para você que já viu aí os vídeos aqui do canal do AI Noise Cancellation, esse aqui é meio que a versão atualizada dele, né, Giba? Exato. O nome dele é ROG Claves. Então, todas as funções do AI Noise Cancellation ele tem. Além disso, ele tem o que a gente chama de Two-Way AI Noise Cancellation. Então, não serve só para o microfone. Ele faz o cancelamento de ruídos no seu áudio. Então, ele não serve só para a placa-mãe. Você pode usar ele no laptop, pode usar ele no celular, né? Logicamente, tem uma lista de compatibilidade para ele. Dá uma olhadinha aí e verifica se te interessa. Exato. Ele tem, inclusive, esse switch aqui do lado, né, que justamente é para você escolher se você vai usar ele no computador ou no mobile, por exemplo. E, além disso, é claro, ele tem RGB, gente. Essa luzinha aqui, esse símbolo aqui da ROG. Tem que ficar colorido. RGB tem que ficar colorido. Bom, a gente falou de tudo isso e eu esqueci de falar uma coisa importante na parte de refrigeração. Essa placa, ela tem aqui que eles chamam de Water Cooling Zone. Onde, para quem monta um Water Cooler customizável, você tem o sensor de fluxo de água, o sensor de temperatura do líquido, né, e o conector específico para a bomba do Water Cooler. Porque a bomba do Water Cooler customizável, geralmente, ela consome muito mais energia do que um Water Cooler All-in-One, né, que é aquele Water Cooler já todo montado. Bem remontado, sim. Exato. Então, você tem, você consegue controlar tudo isso por software. Então, você não precisa mais ficar lá no tripotezinho regulando a velocidade da bomba, né, se a sua bomba já tiver o conector PWM, você controla tudo isso pelo software. Então, você consegue verificar a temperatura do líquido, qual que é o fluxo do líquido e também a velocidade da bomba. Certo, então é bem completo aí para quem realmente está precisando de uma placa mãe nova com refrigeração, com várias features legais, com muito armazenamento, essa aqui é o bagulho. E isso a gente está falando só da parte de hardware, né? Exato. Se a gente entrar na parte de software, a gente tem a versão atualizada do iSuite, onde você consegue controlar todas as funções de resfriamento da placa, overclocking, né, a gente tem a parte do Armor Crate, onde você consegue verificar todas as atualizações de driver, atualizações de aplicações da placa, controla o RGB, cria perfis do Aura Sync e dentro do Armor Crate agora tem uma função nova, que é a parte de áudio, né? Exato, exatamente. O próprio ROG Claves aqui está também agora no Armor Crate, então você pode mexer toda essa configuração de áudio, que é um codec novo do Supreme Effects, então está tudo por lá. Além disso, você tem toda a parte de áudio, de software do Supreme Effects, que é o Sonic Studio. Então eu tenho o Sonic Studio, tem a parte do Sonic Studio Mixer e a parte do AI Noise Cancellation, que a Letícia já tinha comentado, que fica dentro do Armor Crate. Exato. Além disso, a gente também vai ter toda essa questão da compatibilidade com o Windows 11, né, que eu acho que é uma coisa bem legal da gente dizer sobre essa placa. Essa placa, ela já vem com a BIOS preparada para o Windows 11, então você não vai ter que ficar caçando a atualização de BIOS da sua placa para instalar o Windows 11. Ela já vem com a BIOS preparada, então as configurações básicas já estão lá dentro e você pode fazer a instalação tranquilamente. Mas se você aí não tiver essa placa ainda e quiser atualizar para o Windows 11, a gente também tem um vídeo aqui no canal feito pelo Jiba, ensinando aí sobre o Windows 11, como que atualiza, o que que mexe na BIOS, o que que não mexe, quais que estão preparadas para receber o Windows 11 e tudo mais. Bom, mas para finalizar, eu acho que é legal a gente falar justamente dessas coisas, assim, desse possível setup, que é para você que realmente é gamer, criador de conteúdo, que usa aí o seu setup ao máximo, né. Tem algumas especificações, algumas coisas sobre as linhas, sobre a capacidade dessa placa, que eu acho que é legal a gente colocar aqui, né, Jiba? Sim, por exemplo, se você quiser utilizar uma placa de vídeo, por exemplo, uma 3070, vamos colocar aqui um exemplo, ou uma RX 6800, né, você vai colocar ela primeiro e quer colocar uma placa de vídeo, uma placa de captura, por exemplo, para fazer o seu streaming. Então, a primeira placa vai ficar com oito linhas PCI Express e a segunda com oito. Por quê? O processador, ele tem, para a placa de vídeo, 16 linhas PCI Express. Quando você só utiliza uma placa, ele vai utilizar todas para essa placa de vídeo. Quando você coloca uma segunda, automaticamente a placa-mãe divide oito linhas para a principal e oito linhas para a secundária. É como se fosse um SLI, né, por exemplo. Hoje em dia, a NVIDIA limitou o SLI a 3090 só. Então, se você quisesse colocar duas 3090 aqui, ficaria oito linhas PCI Express para cada uma. Exato. E isso a gente está pensando realmente com o processador da linha 5000, né? Exatamente. Mas isso também funciona com processadores, essa questão da divisão das linhas de processadores funciona desde a primeira geração do Ryzen. Então, Ryzen 7000, 2000, 3000, a não ser os com gráfico integrado, porque vocês têm que tomar cuidado que o processador com gráfico integrado ele só tem oito linhas PCI Express para a placa de vídeo. Então, muito cuidado com isso. E a gente tem também toda a questão de estrutura dessa placa mesmo, né? Como é que funciona essa coisa toda, o backplate? Então, vamos lá. Além de toda essa estrutura frontal que ela tem, né, das capas e tal, que a gente chama de hog armor, né? A parte de trás, ela tem um backplate. E esse backplate, ele tem duas funções. Uma é enrijecer o PCB, para que ele não torça, né? Depende do gabinete, às vezes você tem uma pequena diferença e às vezes você torce um pouco a placa, isso daí pode te dar problemas. Ele não torça. Além disso, ele ajuda a resfriar o VRM. Então, você tem pads térmicos aqui na parte de baixo, onde eles dissipam o calor da parte de baixo da placa para o backplate metálico. Além disso, tem uma diferença nessa placa nova. O que que é? É o conector de energia ATX voltado para a lateral. Então, sempre nas montagens normais, você tem que puxar o cabo e conectar ali de frente. Aqui facilitou. Então, você puxa o cabo e pluga ele na lateral aqui, pressa. E para finalizar, a minha parte com certeza favorita de ver todas essas placas de vídeo, de palacas mães, enfim, tudo isso da ROG aqui é a parte do RGB. E como a gente falou, a gente tem muitos conectores RGB nessa placa, mas não só isso, a gente tem áreas RGB nessa placa aqui, como por exemplo essa aqui, que a gente tem ROG escrito, né? E esse aqui, aqui embaixo. Mas, acho que o mais legal é essa área aqui do meio, né, Giba? É o LiveDash. O LiveDash, ele é um display onde ele, na inicialização da placa, ele tem uma animação. Dá para você configurar ele para exibir temperatura de processador, voltagem, e além disso, dá para você customizar. Então, dentro do Armor Create, tem uma parte lá que você altera os ícones, ou então, ele te dá uma opção de você criar um ícone próprio. Ou seja, você pode ou deixar essa área aqui para ser uma coisa mais útil, digamos assim, que está mostrando essas questões do seu setup, ou então, você pode só colocar uma coisa bonitinha, que é o que eu faria. Uma animaçãozinha ali. Exato, um bichinho pulando. Ah, é muito bonitinho. Mas, galera, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Giba? Com certeza. E da placa também. Exato. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, que ajuda a gente. Se inscrever aqui no canal da ROG para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre hardware. e comentar aqui embaixo o que você achou desta plaquita maravilhosa. Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Twitter. Twitter. E aqui no Facebook. Aqui no Facebook? E aqui no YouTube. Exato, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.